Bom dia! Que o Espírito Santo de Deus, nessa manhã, inunde o seu ser e o seu coração. Que a alegria do Senhor, que a nossa força, renove o seu Espírito nesse dia. Eu declaro em nome de Jesus, que você é curado, você é abençoado, você é protegido em Cristo. Por isso, vamos fazer a nossa oração do dia para esse mês. Sabendo que o Senhor recebe as nossas orações feitas com o coração quebrantado. Paisinho amado e querido, hoje é mais um dia do mês de outubro. Nós louvamos o Senhor pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, pela Tua grandeza, pelo Teu favor e pela Tua misericórdia. Pai, essa manhã, nos levantamos no nome de Jesus e clamamos para que estejamos revestidos. Blinda-nos, ó Pai, com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Senhor, o escudo que é a fé, a espada que é a Tua palavra, a sandália da preparação do Evangelho. Deus, coloca a Tua palavra em nossa boca, segura em nossas mãos, alicerça nossas vidas em Ti. Pai, o mês de outubro chegou, esta é a primeira semana de outubro. E nós declaramos no reino espiritual e no reino natural, em nome de Jesus, a falência do reino das trevas. Nós denunciamos agora, no reino espiritual e no natural, toda a miséria, toda a dificuldade, toda a peste, toda a praga, toda a afronta. Nós amarramos o valente no abismo, no nome de Jesus. E nós declaramos o tempo de vitória, de providência, porque elevamos nossas vozes ao Senhor e clamamos para que o sangue de Jesus nos blinde, nos encele, nos esconda. Deus, vai quebrando o arco, quebrando a lança, queimando os carros do fogo. Que os nossos inimigos, Pai, voltem por sete caminhos e que o Teu nome seja exaltado em nossas vidas. Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu Te apresento agora, Pai, cada pessoa que ouve a palavra do dia, e eu peço ao Senhor que ao ouvir essa palavra, desça o coração do Teu povo, como remédio, como bálsamo, e que haja cura, libertação e transformação. Pai, eu Te apresento os missionários da palavra do dia, que cada vez que eles compartilharem esta palavra, o Senhor também derrame uma unção sobrenatural sobre Suas famílias. Entra com providência nas Suas causas, em nome de Jesus. Eu Te apresento os membros e mantenedores, Senhor do ministério, a palavra do dia. Enche o celeiro dos Teus filhos. Multiplica, Senhor, a semente que tudo, Senhor, que eles plantarem nesta terra, chamada o ministério, a palavra do dia. O Senhor vem a restituir setenta vezes mais na vida deles. Que esse mês, poços sejam desentupidos, pessoas sejam restauradas, o nome do Senhor exaltado, eu os abençoo e eu declaro a falência das trevas e a bênção do Senhor sobre esta pessoa que ora comigo agora, em nome de Jesus, que haja testemunho, Pai. Testemunho de restauração, testemunho de cura, testemunho de milagre, testemunho de porta aberta, testemunho de libertação, testemunho de salvação. Nós declaramos agora a falência do inferno, em nome de Jesus. Toda a opressão, toda a depressão, todo o espírito de prostituição, de adultério, de separação, de entrega, de contenda, em nome de Jesus, agora cai por terra. Eu digo no nome de Jesus. Nós começamos a primeira semana de outubro, abençoados. E a graça e a misericórdia do Senhor é sobre você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é segunda-feira, 3 de outubro de 2022. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago pra você a palavra do dia. Segunda reis, capítulo 5, verso 20, diz assim. Geazi é atacado de lepra. Então Geazi, moço de Eliseu, o homem de Deus, disse. Eis que meu Senhor impediu a este Ciro-Namã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele, tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Namã. E Namã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro, a encontrava e disse. Vai tudo bem? E ele disse. Tudo vai bem. Meu Senhor me mandou dizer. Eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Daí-lhes, pois, um talento de prata e duas mudas de vestes. E disse Namã, Se servido, tomar dois talentos. E estou com ele e amarrou dois talentos de prata e dois sacos, com duas mudas de vestes. E pô-lhes sobre dois dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa. E despediu aqueles homens e foram-se. Então, ele entrou e pôs-se diante de seu Senhor e disse a Eliseu. De onde vens, Geazi? E ele disse, teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém, Eliseu lhe disse, Porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou de sob o seu carro a te encontrar? Era isso a ocasião para tomares prata? E para tomares vestes e olivares e vinhas e ovelhas e bois e servas e servas? Portanto, a lepra de Namã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então, saiu de diante dele leproso, branco como a neve. A gente sabe que Namã era um homem muito influente naquela época. E ele é enviado até Eliseu. E Eliseu dá uma ordem ao seu moço, Geazi, que fale para Namã que Namã vá até o rio Jordão, que era praticamente a água mais poluída daquela época, e mergulhasse sete vezes. Após mergulhar as sete vezes, Namã recupera a sua pele saudável. Ele fica curado da lepra. E como todo mundo que é curado de alguma coisa, fica grato a Deus e ao profeta, Namã chega para o profeta Eliseu e diz, quanto eu te devo? O que eu devo te dar por tudo isso que tu fizeste por mim? Eliseu diz, eu não quero nada de ti. Vá em paz. O Senhor me mandou fazer isso por ti. Só que do lado de Eliseu, tinha alguém muito ganancioso. Geazi. Geazi era o empregado de Eliseu, mas estava de olhos abertos em tudo que Eliseu profetizava e ganhava. Então Geazi fala assim, já que o meu Senhor Eliseu não quis nada do Namã, eu vou atrás dele e vou dizer que o meu Senhor que está pedindo alguma coisa. Geazi correu atrás de Namã e ele mentiu, enganou, trapaceou, dizendo, olha meu Senhor, disse para tu me dar duas moedas de prata, duas vestes, duas mudas de roupa. Eliseu não havia pedido nada. Namã entrega o que Geazi pede. Geazi guarda na sua casa. Aí, parece até irônico. Eliseu encontra Geazi e pergunta, ô Geazi, tu foi aonde? E ele diz, eu? Fui a lugar nenhum. Olha como Deus revela as coisas, querido. Aí Eliseu diz assim, por acaso, meu espírito não estava contigo? Quando tu foi atrás de Namã e pegou dele moedas de prata e mudas de roupa? Pois como tu tocou no que não era teu, a lepra que estava sobre Namã não sairá mágica sobre ti nem da tua vida. Como tem gente gananciosa. Tem gente que quer o que é seu a todo custo. Ela fica te observando, dizendo, se ele não pegar, eu pego. Se ele não quiser, eu quero. Mas essa manhã eu tenho uma mensagem de Deus para você. Eu não tenho um recado, porque o meu Deus não é menino de recado. Eu tenho uma palavra, uma mensagem do alto. Quem um dia já passou na tua vida e qualquer posição que tenha sido e levou algo que era seu por direito, diz o Senhor, vai pagar um alto preço até devolver tudo que é teu com juros e correção monetária. Geazi foi danancioso. Aquilo que ele foi buscar não era dele. Quantas vezes as pessoas querem que não é delas, devolva. Era do profeta. O profeta abriu mão. Por que que Geazi foi atrás? Quantas pessoas gananciosas tentam passar na nossa frente e dizem, dá pra mim a mesma coisa que dá pra ele. Não, faz aqui a mesma coisa que fazer lá. Não, divide comigo. Deus vai te abençoar do mesmo jeito, querido. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando você prometer alguma coisa a Deus ou a algum profeta, não mude de endereço, porque isso pode cair sobre você. A Bíblia diz, confie no Senhor, acredite nos profetas e vivereis. Namã, ele não havia sido curado através da palavra de Geazi. Não. Geazi era um ganancioso. Namã foi curado através da palavra de Eliseu. Tem muito furo a olho querendo passar na frente. Mas Geazi se deu mal. A lepra nunca mais saiu da vida dele. Você vai ter sinais de pessoas que tocaram no que é seu. Deus vai te mostrar. Deus vai te revelar. Essas pessoas vão começar a aparecer caindo os dentes. Vão aparecer com ferimentos. Vão aparecer com doenças. Com febre. O Senhor diz que isso não é cachê. Isso é a semeadura da própria plantação. E você saberá que Deus te dá sinais. Cuidado, ó. Perto de nós, tá cheio de gente querendo dar uma rasteira pra levar o que é meu e o que é seu. Mas o Senhor diz, ai daquele que toque qualquer coisa no meu rugido, a queda vai ser grande. Porque a quem eu dê é com quem eu vou prestar contas. Hoje eu quero convidar você pra cantar Incomparável Amor. Incomparável Amor. Ele pega o Improvável. E faz alguém honrado na presença dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Eu convido você a assistir comigo todos os dias de segunda a sexta aqui no meu canal do YouTube o programa Tempo de Cura e Libertação diretamente da Rádio 93 FM no Rio de Janeiro. Vejo você lá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto